Estamos de volta e hoje com o novo quadro, Som de Alagoas, é o esporte campeão prestigiando os músicos do nosso estado. E começamos hoje com a banda de rock Cachorubu, formada em 2001 e que tem como ídolo Raul Seixas. E eles vão tocar, sabe por quê? Porque aceitaram o desafio esportivo do esporte campeão. Confira! Ney Guedes e Dinho Zampier nos teclados, Rodrigo Peixe na bateria, Marcos Túlio violão, Vitor Lira guitarra, Júnior Beetle no baixo e Felipe Carvalho no vocal. Eles compõem a banda alagoana Cachorubu, especialmente criada para homenagear Raul Seixas. Opa! Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Que tocar que nada. Isso aqui ainda é um programa esportivo. Então, a banda Cachorubu só toca aqui se aceitar um desafio esportivo. Vão aceitar? Vamos aceitar porque está todo mundo falando de forma, né? É isso aí. Vamos lá, todo mundo. Vocês não sabem o que é, mas vão saber já já. Chegamos no SESI Cambona. Nossos artistas não imaginam o que os aguarda. No ginásio, o professor Pablo Lutini e a equipe Adefalcese de basquete. O desafio, jogar em cadeiras de rodas com essa seleção de campeões. Esta equipe, o ano passado, ficou em quarto lugar, campeonato brasileiro. É a equipe de Adefalcese, essa grande parceria, que vem dando tanto sucesso ao nosso estádio. Vamos lá? Os nossos artistas põem o uniforme e se transformam em esportistas. Vai ser um partido muito difícil e complicado, viu? A pisa vai ser passada. Começa a partida. A desenvoltura dos atletas do professor Pablo não se compara em nada com a falta de jeito dos músicos da banda Cachorro Urubu. A equipe Adefalcese jogava no ataque. Já Cachorro Urubu, enquanto se adaptava ao novo meio de locomoção, usou uma estratégia de ficar por ali, sem sair muito do lugar. Volta, volta, volta com o Dinho. No basquete eles não entendem muita coisa, né? Nada, zero. Botaram no gol pensando que era para ser pênalti ou alguma coisa assim. De sexta não entendem nada. Pelo menos no grito, acho que eles estão indo, né? Já fizeram a sexta. Vamos ver se tem voz para gritar mais até o final. Enquanto isso, jogadas rápidas e muitas sextas para a equipe Adefalcese. A partida animou quem estava assistindo. As jogadas atrapalhadas renderam boas risadas e apenas duas sextas para os roqueiros. Só quatro pontinhos. Final do jogo amistoso, Adefalcese 24, Cachorro Urubu 4. Foi um aprendizado, né? A gente aprendeu muito e, na verdade, eles se superam e é um grande exemplo para a gente. A gente teve uma pequena noção da dificuldade que quem é cadeirante tem. Toda vez que eu chego no supermercado e vejo alguém estacionar, um carro na vaga de deficiente para idoso, né? Ou um cara com saúde, né? Realmente é a falta de respeito e educação que é muito grande. Vamos tocar uma música que tem tudo a ver. A dificuldade, né? A gente pode estar perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez A gente queria doar as camisas que a gente brincou aqui com a rapaziada, né? Mais um uniforme para o pessoal poder treinar. A gente sabe das dificuldades que são, acho que, um presente simples, mais de coração da banda. Muito obrigado. A gente tem muito de agradecer. Não só por esse desafio, sino por essa confetalização tão boa e essa humildade de vocês. Muito obrigado. Cachorro Urubu aqui e Cachorro Urubu lá no estúdio. Eles vão tocar no Esporte Campeão. Se o rádio não toca Se o rádio não toca A música que você quer ouvir Não procurar dançar Qual o som daquela antiga balsa? Não, 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 não. É muito simples, é muito simples, é só mudar a situação É só girar no botão É só girar no botão Está de parabéns a banda Cachorro Urubu E a equipe de basquete cadeirante Adefal César Se você tem uma banda ou é músico E quer participar desse novo quadro do Esporte Campeão Manda um e-mail para nós no contato Arroba esportecampeão.com.br Atenção povo de Traipu Não perca amanhã dia 28 A segunda cavalgada da fazenda Boa Sorte São 16 quilômetros passando pelo assentamento Marcação e Sítio Novo Organização da minha amiga Conceição Tavares Está de parabéns também o fotógrafo e videomaker Charles Notru Pela instalação O Fim da Linha Um trabalho de captura de sons e imagens Da antiga Feira do Passarinho de Maceió Feito por ele durante 7 anos Lindo trabalho Um abraço para Neide da Jatiuca O jornalista Mousa Sintra A Joelso de Matriz de Camaragini Maristela da Barra de Santo Antônio E ao pastor Marcelo Gouveia Ficamos com mais um Esporte Campeão Espero que vocês tenham gostado Assistam agora o Cachote Um beijo no coração de todos vocês Tchau Espera aí rapaz A gente nem começou e você já está rindo Que lindo Está de parabéns a modalidade Beryl Minton Uma modalidade Desculpa Beryl Minton Uma modalidade Desculpa Não vou errar não agora Está tirando a roda Esporte Campeão no Maceió Shopping Quadrado Isso Isso Ginásio do César e Cambão Novamente Olha cada menino Comprouca de novo Comprouca de novo Comprouca de novo Pera aí cara Nos últimos 7 anos Deu para entender não? Ele tem conquistado vários adeptos E no próximo bloco Deu para entender não? Oh meu Deus Não perca no próximo bloco Balco Um beijinho para o Eduardo Isso Um beijinho para o Eduardo Olha o papai Beijinho para o pai Que lindo Muito bem Agora do céu